Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Adeus, gratidão, muito obrigado por te nunca me deixar Me sinto protegido segurando a sua mão Maldade nenhuma vai conseguir me afetar Sinto sua presença em todas as orações As minhas feridas sei que o Senhor vai curar Porque sua morada é dentro do meu coração E nessa canção venho te louvar Vivendo, aprendendo nessa louca vida Pois o tempo passa e não dá pra vacilar Nessa longa corrida tem que ter sabedoria E quem não tiver, pra trás vai ficar Todos os meus sonhos já estão à vista Jesus vai honrar o meu valor E os parasita que pausa na conquista Vou queimar a língua desses falado Com a caminhada sempre abençoada Mesmo na escuridão tive a vida iluminada Matei a charada pra viver essa jornada Tem que ter a fé de base até a linha de chegada Temos que agradecer até um copo d'água Mas tem muita gente que nem é grata nada A justiça tarda, mas ela não falha Todas as nossas atitudes vão se cobrar A justiça tarda, mas ela não falha Todas as nossas atitudes vão se cobrar A justiça tarda, mas ela não falha Adeus, gratidão Muito obrigado por te nunca me deixar Me sinto protegido segurando a sua mão Maldade nenhuma vai conseguir me afetar Sinto sua presença em todas as orações As minhas feridas sei que o Senhor vai curar Porque sua morada é dentro do meu coração E nessa canção venho te louvar Vivendo, aprendendo nessa louca vida Pois o tempo passa e não dá pra vacilar Nessa longa corrida tem que ter sabedoria E quem não tiver, pra trás vai ficar Todos os meus sonhos já estão à vista Jesus vai honrar o meu valor E os parasita que pausa na conquista Vou queimar a língua desses falado Com a caminhada sempre abençoada Mesmo na escuridão tive a vida iluminada Matei a charada pra viver essa jornada Tem que ter a fé de base até a linha de chegada Temos que agradecer até um copo d'água Mas tem muita gente que nem é grata nada A justiça tarda, mas ela não falha Todas as nossas atitudes vão se cobrar A justiça tarda, mas ela não falha Todas as nossas atitudes vão se cobrar A justiça tarda, mas ela não falha DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E quem não tiver, pra trás vai ficar Todos os meus sonhos já estão à vista Jesus vai honrar o meu valor